Esse vídeo é pra você, Alin. Alin, eu comprei de você 100 gramas de ouro e chegou a 56. Cadê as outras 46? Tô doido, meu irmão. Eu compro 100, menos da metade? Não, tá errado. Manda meus 5 mil dólares. Eu vou mandar seu ouro. Não vou mandar seu ouro. Quando eu pegar meu dólar, aí você fica com seu ouro. Eu não quero esse ouro seu, não. Muito caro. Hum, vai vendo. Nojento. Não quero esse ouro, não. Quero meus 5 mil dólares. Manda esse ouro seu aqui. Não vale dois. Hum, vai vendo. Nojento.